É o fim do mundo. Escuta, vem aí um grande dilúvio, Finn. Se não fugirmos, vamos nos afogar. Mas todos os animais serão salvos. Todos os animais são bem-vindos à árvore. Que legal! Desde que esteja uma lista do Noé. Bom, quase todos. Desculpe, Finn. Nós não estamos na lista. Ah, eu sabia que recusariam a gente. A Arca de Noé é a única salvação deles. Você acha mesmo que isso vai dar certo? Nós vamos entrar na Arca. Você vai ver. Esse aqui não é o meu marido. Vocês não são os únicos que querem embarcar. Por aqui, por favor, senhoras e senhores Kripp. Viu? Eu disse que a gente entrava. Isso não é Arca. Isso não é Arca! Segura a pele, Finn. Vim! É... Leve aí! Crianças? Quais crianças? Cadê a minha filha? Finn! Finn! Cadê você? A história nunca contada. Mas o meu filho... É tudo que eu tenho. Dos animais que não entraram na Arca. Acho que ninguém vai sentir falta de um pequeno... Nestrian! Uma aventura... De proporções lendárias. Espera um pouco. Vale o nosso jantar! Ah! 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 Uh-oh... Ah! Legenda Adriana Zanotto